Mata bem fechada aqui Antes dessa olaria ser construída aqui, era um cemitério de escravos esse local Rapaz, olha isso cara, tem uma estrutura aqui já Bem no meio aqui ó, um pilar né, já começou Vai morrer, tá vendo? Ele se enforcou aqui ó, olha quantos cara, tem um monte Olha lá, meu Deus Cara, que louco velho Bruna é parente de vocês? Ela presenciou o que aconteceu? Não, aconteceu não, porque foi de noite né, se for tirar o corpo ela viu né Funcionava a olaria na época? Não, já tava parada E aí virou uma lenda, a lenda do enforcado A verdade foi construída em cima do cemitério de escravos né Aí era um cemitério de escravos? Eu não acredito A olaria ela foi construída em cima de um cemitério de escravos Acontece muitas coisas aí né, meu pai queimava forno dentro ali Jogava tijolo Tijolo, as lenha, tudo em cima deles né É mesmo? É, muita história aí Caramba cara Aí tinha madrugada, você escutava barulho de mata-quilombo É, a história das três irmãs né Aqui pra lá? É Então ali era o cemitério de escravos Bem nessa área Olá pessoal, olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana pra vocês Vídeo novo no canal galera E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a história da cerâmica Kionoski Kanegai Mais conhecida como cerâmica Kanegai Mas antes, deixa eu chegar pertinho aqui ó Tô vendo uma casinha, parece que uma casa né Sem o telhado, tá abandonado aqui no meio do mato cara Estou aqui na região da cerâmica Vou mostrar pra vocês em volta antes de chegar lá na cerâmica Este local pessoal é rodeado de mistérios Muitas lendas se fala aqui do local Essa cerâmica ela foi construída em cima de um antigo cemitério escravo E muitos fenômenos sobrenaturais são relatados aqui até hoje Olha só que interessante Tem muito mais pessoal Tem também a história de um homem que se enforcou lá dentro E isso é real, isso aconteceu realmente Até um lobisomem já foi visto aqui Eu vou mostrar pra vocês uma reportagem em um jornal de época Que entrevistou trabalhadores dessa cerâmica Que afirmam ter ficado de frente com esse meio homem, meio cachorro Então pessoal, está imperdível hoje o vídeo Mas antes de continuar essa história pessoal Eu quero agradecer a todos os meus inscritos Que sempre assistem os vídeos Deixam um like e fazem os seus comentários aqui embaixo Muito obrigado de coração mesmo por acompanhar o canal E quero fazer um pedido pra vocês Ainda que não são inscritos aqui no canal Mas estão sempre acompanhando os vídeos que eu posto aqui Se vocês gostam dos vídeos e das histórias que eu conto aqui no canal Parem agora e se inscrevam Eu falo isso pois muitas pessoas que assistem meus vídeos Não são inscritas ainda Isso mesmo Você assiste uma vez meu vídeo E o YouTube acaba recomendando sempre meus vídeos pra vocês Então às vezes vocês nem sabem que não são inscritas aqui no canal Então aproveite, dá uma olhadinha aí Vê se vocês são inscritos Se não são, se inscreva que isso ajuda muito pessoal Olha que curioso que é isso aqui Umas casas, parece clube né Três casas, quatro casas seguidas com campo de futebol Vocês viram? Piscina no fundo É umas casas geminadas né Mas todas com campo de futebol Piscina no fundo Muito diferente isso E aqui, o que é isso aqui? Uma casinha perdida aqui ó Vou chegar mais perto Não, realmente só tá as estruturas dela Não tem mais nada O telhado em cima já quebrou Fazer um torninho aqui em volta dela Olha aqui só Não tem mais nem parede aqui ó Olha isso galera Muito bacana fazer o torninho aqui Só o FPV mesmo pra trazer imagens assim ó Tá vendo? Olha que bacana fazer o torninho aqui ó E o que eu percebi ó Que ali na frente tem tipo uma Ó, tá vendo? Uma ponte de madeira aqui ó Tá vendo? Deve ser alagado essa parte né Passar por aqui Esse terreno alagado que vocês estão vendo Tem muito a ver com o nome da cidade Eu estou aqui pessoal em Tremembé A cidade ela foi batizada com esse nome Por causa tanto da quantidade de água Quanto dos cursos da água em sua geografia O que podemos dizer É que há muitos possíveis significados para esse nome Um deles é que Tremembé significa terreno alagado Ou bacia encharcada Em todos os seus possíveis significados Sempre se é relacionado com excesso de água Ou algo parecido O município pessoal por muito tempo Sofreu com enchentes Causada principalmente pelo transbordamento do rio Paraíba O que durante muito tempo Destruiu plantações de arroz Vocês vão ver Vou mostrar para vocês algumas que tem até hoje aqui O arroz ele foi a principal fonte de renda A principal fonte financeira Aqui da cidade de Tremembé Olha só De longe nós já enxergamos as chaminés da cerâmica Essa cerâmica pessoal Eu vou contar a história para vocês É uma história que ficou lá no passado E que hoje encontra-se em ruínas Estamos aqui nas ruínas do que sobrou da cerâmica do Kanegai Kanegai foi uma das famílias que chegaram aqui em Tremembé E vieram cultivar o arroz junto com muitos outros Junto com isso eles também exploravam outros tipos de negócios E uma delas é essa aqui Onde se iniciaram com a produção de cerâmica Olha só Vamos chegar mais perto aqui Fazer um orbital aqui Eu não resisto toda vez que eu vejo uma chaminé Eu quero chegar assim na boca dela aqui em cima Vamos ver se ela não chega mais perto aqui Eu gosto de olhar lá para baixo Vamos ver se a gente consegue enxergar alguma coisa Aqui está vendo Olha lá Não dá para ver nada aqui Não dá para ver nada Geralmente elas tem uma escadinha de ferro Essa aqui não tem Vamos chegar bem pertinho Você vê a construção Tudo em tijolo Olha o trabalho que eles tinham Realmente era um trabalho manual Aqui tem outra Vamos chegar mais perto Dessa daqui Essa aqui é maior Essa aqui é bem maior Vou fazer a volta Eu gosto dessa engenharia que eles faziam Olha só Tudo em tijolinho O trabalho muito grande Chegar mais perto Olha só que bacana Tem uma, duas Aqui eu percebi que essa cerâmica tinha muitas chaminés Muitos fornos Eu vou mostrar para vocês lá dentro Fizemos um vlog aqui dentro Eu vou mostrar para vocês Olha só em volta pessoal Eu disse para vocês que aqui é plantações de arroz em volta No vlog pessoal que fizemos lá dentro Eu e meus amigos Eu vou mostrar para vocês os equipamentos que existem no local até hoje Eu me surpreendi E pelo tempo que faz Que está aqui Que foi construído É um complexo industrial muito avançado para a época Temos aqui vários fornos Que faziam parte do complexo com sistemas de secagem Olha só Sistema de trilhos Que corriam carrinhos de ferro Para facilitar a vida do trabalhador Já naquela época Olha que bacana E vocês vão ver Eles estão bem conservados Pelo tempo que foram deixados aqui Eu achei que estão realmente muito bem conservados Vamos fazer a volta aqui Mais duas chaminés aqui Está vendo? Uma aqui à direita Outra aqui São quantas chaminés? Duas Três Quatro E tem outra aqui do nosso lado Tem cinco chaminés ao todo aqui E aqui agora eu vou mostrar para vocês as estruturas Tem umas estruturas aqui Bem no meio da mata Você vê uns ferros Como eu disse O mato tomou conta Está vendo? De uma boa parte Essa parte aqui a gente Tentamos vir a pé Conseguimos chegar até uma parte Nós conseguimos Vocês vão ver no vlog Mas lá no meio Para lá ainda tem mais coisa E não deu para ver Não tem Está realmente tudo coberto pela mata Vou chegar mais perto aqui Está vendo? Colocar o drone aqui no meio Tomar cuidado para não Para não pegar nesses bato Chegar pertinho Quero ver se eu consigo mostrar lá dentro Depois eu vou mostrar com o vlog Eu vou mostrar lá dentro para vocês Com detalhes Mas aqui por cima Para vocês terem uma ideia Chegar mais perto aqui do telhado Está vendo? Essas construções antigas Pessoal Isso aqui é feito em peroba Olha isso E tem um sistema de construção sem prego Não tem prego aqui Olha que bacana É um trabalho realmente artesanal Muito bem feito por sinal Olha isso Passar por aqui Quero mostrar esse outro lado Aqui pessoal Nesse local Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês Daqui de cima Uma pessoa Se enforcou aqui Isso mesmo Ela utilizou um dos equipamentos Que tem aqui dentro Aqui dentro da olaria Olha só Vou mostrar aqui lá embaixo Está vendo? Dá para ver alguma coisa Aqui é dentro de um forno Eu entrei lá dentro do forno Eu vou mostrar para vocês Como eu estava dizendo Uma pessoa usou uma estrutura Metálica que tem aqui Que eu vou mostrar para vocês depois Para se enforcar Isso aconteceu alguns anos atrás Eu não sei dizer que ano foi Mas alguns vizinhos presenciaram Os bombeiros atirarem o corpo daqui Então realmente é algo que aconteceu Algo bem sinistro mesmo Que aconteceu aqui Uma pessoa veio E utilizou as estruturas para se enforcar Olha isso E com esse acontecimento E outros que se passou aqui nessa usina Outros até mais antigos Que eu vou mostrar para vocês logo à frente Muita gente diz que esse local é assombrado Isso mesmo galera Eles falam que eles veem Eles ouvem pessoas trabalhando aqui dentro Eu coloquei aqui um vizinho Que falou para a gente Que realmente ele mora aqui do lado Ele ouve alguns barulhos E ele conta histórias Histórias antigas A respeito desse local E entre todas essas histórias Existe uma Que realmente arrepia pessoal Diz que essa olaria Que essa cerâmica Foi construída Em cima de um cemitério antigo Isso mesmo pessoal Um cemitério escravo Então aqui era uma fazenda Muito tempo antes da família chegar aqui Para construir Essa cerâmica Aqui era uma fazenda E esse local Era onde era o cemitério Dessa fazenda Então tem história De pessoas que trabalharam aqui Que ouviam barulhos Enquanto eles estavam trabalhando Ouviam barulhos Tijolos sendo jogados Contra eles Isso mesmo Isso tudo que eu estou falando Foi contado aqui por moradores Por vizinhos Então você imagina Então aqui tem uma história Tem histórias Aqui tem uma lenda urbana Que diz que realmente O local é assombrado Olha isso E ainda mais Uma pessoa vem aqui Se mata aqui dentro Realmente ficou um negócio Meio sombrio E tem mais coisa Vou contar uma para vocês Também Antiga Da década de 70 Logo logo Conto para vocês Mas vamos continuar aqui Como eu tinha dito para vocês Eu me surpreendi Com o estado Que se encontra Esse local Parece pessoal Que os trabalhadores De uma hora para outra Sumiram Simplesmente se evaporaram É essa ideia Que esse lugar passa Pois vocês vão ver Parece o que acontece Parece que eles Vieram trabalhar num dia No outro dia Já não vieram mais E deixaram tudo Como estavam Sabe Deixaram tudo no lugar Realmente Depois de tantos anos Tantas décadas E você Chega aí E você encontra Todos ali Como se tivesse Todo o material Para se trabalhar Realmente muito interessante Isso galera E aqui Está vendo Passar por aqui Aqui nós temos Tem um telhadinho Isso aqui vai até lá embaixo Está vendo Vai até no meio Aqui da Aqui da mata Olha lá Os telhados Tem uma parte quebrada Outra não Vamos chegar até o final Aqui para ver se acaba Aqui mesmo Olha lá Segue na mata Está vendo Segue aqui para a mata Está vendo aqui Deve ter aqui no meio Da mata Deve ter mais coisas Mas está coberto Está tudo coberto Olha isso Continuar por aqui Pessoal Essa cerâmica Ela faz parte Da história Aqui da cidade De Tremembé Então ela realmente Hoje Ela encontra-se Nesse estado Mas ela tem Uma parte histórica Da cidade Que é muito importante O poder público Deveria tomar conta Aqui do local E desenvolver alguma coisa Aqui nessa região Pois ela é um atrativo Tipo um ponto turístico Eu entendo Que poderia se tornar Um centro cultural Ou transformar Em restaurantes Feiras Feiras de artesanato Muita coisa Podia ser feita Aqui Aproveitar A história Que tem esse local E a importância Que tem esse local Para a cidade De Tremembé Olha isso Vou mostrar aqui Aqui tem uns buracos Aqui na telha Aqui em cima do telhado Vamos ver se a gente consegue Ver alguma coisa Lá embaixo Olha só Está vendo Essa parte Como eu estava dizendo Ela é feita Toda a estrutura Toda a armação Do telhado É feita com peroba Olha isso Chegar mais perto Aqui dá para ver Mais coisas Está vendo Olha lá Então por isso Que ela durou tanto Até hoje Olha só Você vê que a armação Até hoje E não tinha pregos Muito mais interessante Isso Não tinha pregos Realmente Tudo feito Artesanalmente Realmente bem diferente Do que é hoje Olha só E aqui os telhados Ainda tem bastante telha Aqui Por isso que eu digo Dá para fazer Alguma coisa Dá para aproveitar Ainda essa estrutura Toda Vocês vão ver Lá embaixo Para fazer Alguma coisa bacana Aqui para a cidade Alguma coisa legal Que atrai a turista Que atrai a pessoas Que querem conhecer Um pouco mais Da cidade de Tremembé Agora eu vou contar Para vocês A história Do famoso Lobisomem Que aparecia Aqui antigamente Isso mesmo Saiu até em jornal Da época Lá da época De 1970 E eu vou mostrar Para vocês agora Uma foto Do jornal De época Onde A imprensa Veio aqui Para entrevistar Realmente Veio entrevistar Um trabalhador Aqui da Cerâmica Que presenciou Esse meio homem Meio lobo Olha só Lobisomem E a solta Em tremembé Francisco aparecido Ele foi que viu Olha só Em março De 1972 Foi esse Francisco Mais conhecido Como Chicão Ele que viu Essa criatura Esse lobisomem Aqui no local Olha só Ele trabalhava Aqui dentro Da olaria Trabalhava junto Com seu pai Que era diretor técnico Aqui da cerâmica Olha só A reportagem Quando soube Da notícia Correu para cá Para entrevistá-lo E foi aí Que os repórteres Que vieram aqui Entrevistar Ficou sabendo Que já fazia Mais de um ano Que isso vinha acontecendo Que tinha aparições Desse lobisomem Aqui no local Eu vou citar Aqui para vocês Algumas palavras Do Chicão Da entrevista Que ele deu Ele disse assim Nunca vi coisa igual No começo Eu não sabia Do que se tratava Mas fiquei paralisado Com os cabelos em pé Ao ver aquele enorme Cachorro preto Pela história Que se conhece Geralmente Essas criaturas Esse lobisomem Ele aparece Geralmente Nas luas cheias E foi o que o Chicão Disse Que realmente Era a lua cheia Quando ele viu Esse enorme cachorro Em forma de homem Muito bacana Essa história Né pessoal É uma lenda Que tem aqui no local Que está registrada Registrada aqui Nos jornais Aqui da cidade Vamos subir aqui Que eu quero mostrar Para vocês Ela de cima A cerâmica de cima Você vê Ela bem do alto Aqui a gente consegue Ter noção Do tamanho Que é essa cerâmica E a importância Que ela teve Naquela época Aqui para a cidade De Tremembé Pessoal No mundo todo O valor histórico É muito bem preservado Só que no Brasil Que esse valor Não é tratado Da mesma forma É uma pena A gente ver Essa cerâmica Deixada aqui Assim Pois realmente Tem um grande potencial Na parte turística Que podia E ainda pode Ser explorado A cidade Ela cresce muito Quando a sua história É passada Para os seus descendentes Bom pessoal Muito obrigado Por assistir até agora O vídeo Conhecer um pouco Da história Da cerâmica Do Kanegai Agora nós fizemos Um vlog lá dentro Vocês vão ver O vlog Conhecendo toda a estrutura Dessa cerâmica Beleza? Um abraço Até o próximo vídeo Fique aí Que tem vlog E me sigam lá no Instagram Vou deixar o endereço Do Instagram Aqui na descrição Até o próximo vídeo Pessoal Tchau tchau Até mais Fala pessoal Marcel aqui Trazendo mais um FPV Bacana pra vocês Pessoal Estamos aqui em Taubaté Taubaté né? Taubaté Taubaté Ivens Rebold Aqui ó Christian Nozidrone E aqui galera Quem chamou nós Pra vir Cesar Ele já esteve Algumas vezes aqui no canal Já mostrei ele aqui Algumas vezes né? E aí? Nós vamos aonde? A olaria hoje Fica onde? Tremembé Tremembé Pelas imagens que eu vi É top né? É top Uma olaria abandonada Pessoal Nós vamos mostrar com detalhes Pra vocês Toda a região lá Pra ver os equipados Que lá é escudo Tem lugares escuros Tem os cores escuros lá Cheio de morcego Isso é uma lanterna? Isso aí é um chaveiro Não, mas lanterna é uma pena É um chaveiro Olha a lanterna aqui Que nós mostramos Olha aqui Bom galera Marcel aqui Já chegamos aqui na olaria Olaria Kimioche Kanegai É isso? Kimioche Kanegai E aqui pessoal Tem a lenda do enforcado Uma pessoa se enforcou Aqui nesse local Que não é lenda Não é lenda Na realidade é real É real Aconteceu Nós já entrevistamos Vizinhos aqui Entrevistamos vizinhos Ali tem uma vilinha E essa olaria É no meio da mata Olha só Eu vou mostrar pra vocês Tudo aí dentro E falar um pouco Dessa lenda Tem uma lenda aqui Que o vizinho comentou Que na época Porque na verdade Nessa olaria Eles falaram pra gente Que é um cemitério É um cemitério de escravos Isso A olaria foi construída Em cima de um cemitério de escravos Isso mesmo Então tinha uma fazenda aqui E os escravos foram enterrados aqui Aí tem uma lenda Que naquela época As mulheres vestiam As roupas grandes Eles falam que tem uma lenda aqui Que três irmãs Vestidas daquela época Aparecem aqui à noite Isso Em determinadas ocasiões É isso mesmo As três irmãs né E como ele estava dizendo Aqui foi um cemitério de escravos Antes dessa olaria Tá Então foi construído Em cima do cemitério de escravos Numa fazenda Que tinha antigamente Então esse local Que a gente vai andar aqui Um dia Foi um cemitério Deve ter coisas enterradas aí Corpos né Então segue aí Segue as imagens aí Olha isso Olha a entrada da olaria Então nós estamos pisando Aqui pessoal Antigamente né Antes dessa olaria Ser construída aqui Era um cemitério de escravos Esse local Tomar cuidado com cobra né Realmente uma mata bem fechada Rapaz Olha isso cara Olha tem uma estrutura aqui Já chega de uma estrutura Chega de uma estrutura Olha tem um pilar aqui Dá uma olhada Tem um pilar aqui do lado Bem no meio aqui ó Um pilar né Já começou Realmente aqui Não é visitado Há muito tempo mesmo Olha aí Cristian Só loucura Olha cara Que louco meu Chegamos aqui ó Na olaria No meio da mata Aqui já abriu Olha tem uma prateleira aqui Olha isso Já tem umas prateleiras aqui ó De metal né Prateleiras Várias prateleiras Vai só no forno aí Olha só o forno pessoal Cara olha o teto desse forno Que bom Cara muito louco Olha só Que isso Olha o telhado pessoal Olha que louco Olha o eco Que dá aqui dentro Olha os tijolos Olha Tá vendo Os tijolos eles estão Tem um Tem um Um rasamento né É por dentro Uma canaleta Estamos dentro De um forno Só tem tomar cuidado Pra ninguém acender Olha lá do outro lado Olha isso gente Olha isso Já aqui dentro né Olha só As estruturas aqui São Você percebe Que é um negócio Bem macabro né meu Uma olaria Aqui em Tremembé Onde tem uma história Uma lenda né Uma história De uma pessoa Que se enforcou aqui dentro E essa olaria Além de ter toda essa lenda Ela foi construída Em cima de um cemitério De escravos Olha isso Olha o sistema De encarnamento aqui ó Passando por cima do forno É caldeira É vapor isso aqui Que isso aí Olha isso É verdade Olha Ó Dá eco lá dentro O cara vai explodir Olha ela O encarnamento aqui ó Caldeira Inculação Tudo isso Em direção ao forno Aí pessoal Onde é isso Cercado por mato Onde a gente olha Tem mato E aqui ó Tem uns Tem umas prateleiras de ferro Gigantes Olha aí Vou continuando aqui pessoal Tem uma rodana aqui ó Ela gira ainda Uma rodana Os caras colocaram aqui um Aquelas fitas de isolamento Cara Por que será Os pilares Aqui ó Os encarnamentos dela Você vê aqui ó Ó Passando por cima do forno né Aqui temos mais Aqui temos mais Prateleiras de ferro Olha o nome aqui Bufante Então a gente é chuqueira Mas aqui é de leme Leme Prateleira com rodinha ó Olha lá Essa aí tá fora do trilho Aquela lá tá no trilho Tá vendo Prateleira com rodinha Aí passava Era colocado os tijolos aqui Acredito né É Aí ia nesse trilho ó É um trilho de trem E tem várias prateleiras Dessa cara Outra prateleira aqui ó Olha só Quantas prateleiras Cara Olha Tem morcego aí? Olha isso pessoal Estamos bem na Tem muitas prateleiras aqui ó Vários morcegos aqui ó Essa parte é uma das mais escuras Que tem né É Quem tem coragem de entrar lá dentro? Então vamos lá Bom galera Não Aqui tá cheio de morcego Cheio de morcego aqui É uma entrada É uma parte que tá cheia de morcego Mas estamos aqui no meio Das prateleiras cara Que louco meu Olha lá Tem um buraco aqui embaixo É um exaustor É Olha lá Olha lá Um buraco aqui do outro lado Aqui também tem várias Do outro lado desse buraco Pessoal tem várias Olha Tá vendo É um cemitério de prateleira de ferro É um cemitério de prateleira de ferro Olha a lanterna do Ivens É lanterna de É caneta Olha lá Agora consigo ver lá dentro Nossa Vamos lá Vamos lá Que louco cara Aqui a gente tem aquela remonte de prateleira E aqui interessante né Que todas essas prateleiras Tem rodinhas embaixo né Que segue no trilho Segue no trilho Acho que eles vão até aqui Tem um sistema O trilho acaba aqui Não Olha só A corrente É um painel É um painelzinho Olha a corrente cara A corrente que levava o As prateleiras de ferro Base difusiva de azed Contatorzinho da Simeis 3TB alguma coisa Esse aí Esse aí A fiação já roubaram Tudo isso aqui é cada letra de fiação Outro contator aqui Olha isso O pessoal levou tudo Só deixou com o tator É Bem diferente isso aqui meu Aqui tinha uma esteira aqui ó Tá vendo? Parte de baixo Olha o motor né O tamanho do motor Olha só o tamanho desse motor Olha isso Olha essas rodanas Que isso aqui o que seria? Acho que eles cortavam o barro Para fazer o tijolo É verdade ó Olha lá Tá vendo? Aqui ó É umas hélices Aqui umas Olha o negócio é afiado Ele misturava todo o barro E saia aqui tudo já misturado Sabe? Já vinha cortado Aqui tá vendo? Era uma esteira ó Pra você ver Os detalhes Tem até a borracha aqui ainda pessoal Ó Tem até a correia São equipamentos muito antigos Vamos subir aqui em cima Que eu quero mostrar pra vocês Aqui em cima pessoal Engrenagens aqui ó Se vocês souberem o que é Põe aí nos comentários Olha só O maquinário Que com certeza o barro era misturado né Passava lá pra baixo ó Olha isso pessoal Então uma máquina Era ligada na outra Olha a imagem aqui cara Com o sol Que bonito Olha essa estrutura pessoal Olha a imagem aqui ó Olha a imagem aqui ó Morto não fala Olha o que escreveram aqui Vai morrer Tá vendo? Ele se enforcou aqui Eles falam que é uma lenda aqui né Marcel Mas o corpo foi encontrado realmente É, o corpo foi encontrado e na realidade não é uma lenda Não é uma lenda A irmã da menina que conversou com a gente Presenciou a retirada do corpo Presenciou Bom galera, então chegamos aqui Foi nessa estrutura aqui Que o rapaz se enforcou Olha lá Foi nessa talha Olha só Tem uma esteira né Como o próprio César falou né Isso De tijolos caindo em cima do funcionário De nada assim né Tijolos Fora os ruídos da noite né Que o pessoal ouve aqui Além das três irmãs Bem sinistro Olha isso pessoal Você não é bem vindo Caramba Vambora Morto não fala Olha só Vamos seguir a trilha Outra trilha aqui ó Tem um outro forno aqui ó No meio da mata Ele foge da luz Ah tem vários Olha Filma alguém desse lado aí ó Filma desse lado Olha O morcego Vou lá em cima Vou 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 Oh eles não atacam não Cara morcego não é cego Por que que ele não gosta da luz Não é cego Quase cego Olha quantos cara Tem um monte Olha lá Meu Deus Cara olha isso Vai procurar abertura Não porque ele A abertura tá mais clara Cara Passou em cima da minha cabeça Esse morcego Olha ele aqui ó Cuidado ele vai me empurrar Ô Ivens Ui Olha lá Cara eles estão dando umas Arrasantes na minha cabeça Aqui ó Olha o Cesar Eles vão cagar na cabeça do Cesar Olha o guano aí Olha lá Olha o guano na cabeça do Cesar Agora Cara e nenhum tromba Com ninguém aqui ó Tem um monte voando Cara eu imagino Eles são cegos né Imagina se ele enxergasse Tem uns parados de cabeça Aí galera Entra aí Vins Entra aí Vins Vamos lá pro outro lado Vamos ver o que tem lá do outro lado Rapaz olha isso Tem que sair Vou voltar por aqui melhor Vambora Olha isso meu Tem o que? Tem um caminhão Um caminhão? Não acredito Cara que louco velho Olha isso Pessoal olha isso galera Aqui tem um galpãozão enorme E tem um caminhão ali ó Caminhãozão Olha ali não é o caminhão não Olha isso Que caminhão que é esse? Você sabe ó Olha a placa Tem uma placa aqui ó Só que tá Cara olha isso Cara vocês não vão acreditar Olha isso Só tem 801 quilômetros Olha esse picape 801 quilômetros Só isso? É? Já virou né? Caramba Será que já virou? Ó tem alguma visa aqui É verdade ó 801 quilômetros rodado Tá novinha então cara Faz quantos anos Será que não tá aqui? Tem até uns borrachão aqui ó Ó Abre o capô No meio do galpão Tem um caminhão aqui E tem esse maquinário aqui ó Olha isso Bom galera Vou pegar outro caminho aqui ó Mata fechada Pra ver as estruturas Dessa olarinha A parte tá bem Bem caramba Puta Pior que eu peguei Você caindo hein Chegou a caí Ó o tijolo tá caindo mesmo ó O tijolo tá tudo caindo pessoal Tá difícil aqui Vamos ver se eu consigo subir Rapaz Olha isso Mata tomando conta Mata fechada Difícil acesso aqui ó Muito difícil acesso Acaba aí Não tem mais nada Se desce pra chegar lá em cima hein Lá ó Tem uma janelinha Uma torre Inclusive eu vi uma Uma cabeça passando ali agora Ai minha cabeça Bati a cabeça aqui hein véi Rapaz Bati a cabeça Isso aqui pessoal Mais um maquinário aqui ó Uma rodana Aqui foi onde a gente Nós entramos por um lado E seguimos pelo outro Pessoal nós estamos procurando Um local pra voar Estamos em cima do telhado Aqui ó Esta é a visão que temos daqui ó Ó isso aqui é onça mesmo cara Olha o tamanho dessa pegada De onça aqui ó Meu todo lugar que nós estamos A gente está indo Nós estamos achando onça hein A pegada A pegada A pegada do pé grande É Aqui tem pé grande É verdade É a noite aqui imagina Que a parambara não aparece Aqui deve aparecer de tudo véi Aqui deve abrir alguma comporta Aqui ó Tem uma comporta aqui que Me manda pro fogo É Saindo daqui ó Deixa eu ver Tem uma comporta aí É Você vira a manivela né Vira a manivela aqui ó Fecha Será que é aqui que aparece As irmãs As irmãs De vestido É nesse local É na entrada né Na entrada É na entrada Elas não deixam ninguém sair Então A noite A partir das 18 horas Sabia né Bom galera Finalizando aqui o vídeo Deixe seu like Se vocês ainda não deixaram Se vocês não são inscritos Se inscreva aí no canal Estamos saindo aqui ó Da olaria né Mostramos já pra vocês aí Toda Toda a história dessa olaria Estamos aqui Do meu lado tem aqui o Christian Nose Drone Evens Rebold Faltou hoje o Valdir O Valdir né O Valdir faltou hoje Mas olha só Quem tá aí com a gente Cesar Estúdio Drone Estúdio Drone No Instagram né No Instagram e no Youtube É no Youtube também Tem também Vou deixar aqui Na descrição do vídeo Beleza Abraço Até o próximo voo Tchau tchau